O senhor Jair Messias Bolsonaro, agora à tarde, completamente transtornado, arrancou uma máscara de uma entrevista que concedia a uma repórter e gritou com ela, cala a boca, o vídeo é chocante, isso quando o Brasil completa mais de 500 mil mortes. E é este senhor que está liderando a privatização de uma empresa como a Petrobras. É como a Eletrobras, a Petrobras também, mas hoje, no caso, a Eletrobras. O investimento que é feito de fora para o Brasil teve uma queda exorbitante. O Brasil passou da sexta economia, onde se aposta o investimento, para a décima primeira. O que significa que um presidente descontrolado e um ministro da economia incompetente não podem dirigir um processo de privatização de uma empresa estratégica como a Eletrobras. O que vai dar nisso? Apagão? Com toda certeza. Isso já está sendo levantado como uma hipótese. E imagina a gente sem uma empresa estratégica para dirigir um processo de dificuldade. Isso vai dar também e aumenta a conta de luz. Isso não somos nós, petistas ou de esquerda, que estamos dizendo. Vocês viram que no Senado foi aprovado por uma margem muito pequena de senadores. E mesmo os senadores privatistas e de direita já atentaram para o fato de que o povo brasileiro vai pagar a conta. Mas depois que o povo brasileiro começar a pagar essa conta cada vez mais cara, que começa com 20% de aumento, a conta vai cair também naqueles que votaram favorável a essa privatização de uma empresa estratégica como a Eletrobras. O país está, portanto, nas mãos de um descontrolado. A Petrobras teve lucro em três anos de R$ 30 bilhões. O valor dela é de R$ 370 bilhões. Nós que somos de Minas Gerais temos o exemplo de Furnos, que o ex-governador e ex-presidente Itamar Franco não deixou que fosse privatizado em condições até melhores do que agora, porque sabia que isso era um crime lesa-pato. E agora um descontrolado que grita para uma jornalista, cala a boca. O presidente da República não pode dar esse exemplo, presidente. Gritar para uma jornalista, para uma mulher que está trabalhando e mandá-la calar a boca para que ela não possa perguntar nada a ele. É assim que ele trata o povo brasileiro? Péssimo exemplo seria nós deixarmos que esse sujeito privatizasse uma empresa estratégica como a Eletrobras. Fora Bolsonaro, abre o processo de impeachment, presidente.